A participação e estimo que a deputada Elogina tem na Comissão Nacional da Conferência desde o ano passado e que é um dos temas que a gente vai desenvolver, afinal de contas, depois eu vou dar um pouco mais de dúvidas a respeito disso, outras conferências nacionais eram formalizadas e há essa pendência na sua Conferência Nacional de Comunicação. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite, saudar a Universidade, a Faculdade, o Faculdade do Laboratório pela iniciativa. Ela nos vem dar um alento a nós que praticamente tivemos uma luta quase que solitária naquele congresso em torno desse tema, da busca de se criar as condições políticas para se realizar, pela primeira vez no Brasil, uma conferência sobre comunicação social. Nas tentativas que a gente faz no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática. A primeira iniciativa foi a criação de uma subcomissão especial para estudar exatamente o marco regulatório e tentar apresentar propostas de mudança desse marco regulatório. Tentei isso em 2006, foi aprovado o regerimento em questão da subcomissão, mas havia uma disposição entre o então presidente da comissão. E o atual, porque ainda que era na época também fiz as complicações, e nada acontecia que aquelas relações estavam estravencidas. E imagina chamar o ministro, o rosto dos órgãos, a Matel, e além dos nossos parceiros da sociedade civil, para discutir essas questões de aldeias públicas. Então passamos no ano de 2006 tentando realizar aldeias públicas, até conseguimos aprovando o requerimento de aldeias públicas, ou realizar aldeias públicas, ou elas eram esvaziadas, ou elas não aconteciam. E em 2007, a sorte é que a presidência da comissão mudou o momento, e com a mudança da presidência em 2007, nós retomamos, representamos o requerimento, criamos novamente a subcomissão especial, e aí ela trabalhou intensamente durante todo o ano de 2007, e realizou quase duas dezenas ou mais de audiências públicas, tratando os vários aspectos que esse tema abrange. E foi a partir daí que a gente conseguiu produzir um resultado parcial, mas que, do ponto de vista daquela comissão, foi um avanço. E foi a substituição do ato normativo de 1999, o ato normativo de 2009, nós conseguimos produzir um ato normativo de 2007, e aí alterando aquele dispositivo legal, no sentido de garantir maior, melhorar as regras e os procedimentos do processo de outono e renovação de outono. Por que eu me toquei por isso? Porque eu me senti muito incomodado, eu estou há mais de 10 anos naquela comissão, de ter que aparecer sobre a concessão ou a renovação de outono absolutamente no escuro, sem nenhum dado objetivo que me desse com algum limite de certeza se aquele procedimento estava correto, se aquela demanda era justa, se havia todas as condições atendidas, condições posicionais, condições legais, condições normativas, para poder se pronunciar a respeito de um ato do Poder Executivo. E aí